Olá, para você o ótimo final de semana que está com a gente aqui do Acta Esporte. A gente começa falando de Série B do Campeonato Brasileiro. Começa falando do CRB que joga domingo 18h30, falando em casa, lá na Ressacada em Santa Catarina, diante da Chape. É jogo de 800 pontos, porque o CRB é o primeiro fora da zona de rebaixamento, enquanto que seu adversário, a Chapecoense, é a primeira dentro da zona. E o CRB vive esse momento de instabilidade. São oito jogos sem vitória. E o time precisa vencer para dar uma respirada. Começar a sair dessa incômoda posição e situação na competição. E o técnico Daniel Paulista fala se, com essa janela aberta ainda, o time vai contratar? Não, eu acho que a questão da janela aberta há algum esforço, há procura. Mas existem muitas variáveis que impactam nisso, na busca de tentar encontrar mais atletas que possam reforçar o nosso elenco. Então, com relação à pontuação, a gente tem que ser claro e transparente. Hoje a nossa briga é para se afastar da zona de rebaixamento. Nós não podemos falar em outro objetivo, anúncio que esse. É a realidade hoje, para o momento, se vai mudar lá na frente, ninguém sabe. Mas hoje nós temos que voltar a pontuar primeiramente para se afastar dessa zona, que é uma zona incômoda. Acho que até a nossa colocação hoje, na classificação, já é uma colocação que incomoda, que deixa todos com sinal de alerta ligado, para que, o mais rápido possível, nós precisamos reverter isso para voltar para a pontuação. Vamos falar de Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do CSA, que joga amanhã na despedida, na temporada 2024, do time profissional. Cinco da tarde, no estado de Repelé, diante da equipe do Caxias. Muito cedo, muito precoce, essa paralisação do CSA dessa temporada. O time vai ter quatro meses pela frente para se reestruturar, pensando em 2025. Portanto, o CSA amanhã fazendo a sua despedida na temporada 2024, enfrentando o Caxias, cinco da tarde no estado de Repelé. Um abraço para você que esteve com a gente aqui no Acta Esporte, e um ótimo final de semana. Até lá! A cada 15 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil. Se ele não te deixar sair sozinha, se controla as tuas roupas, invade sua privacidade e controla o seu dinheiro, se ele te bate ou ameaça, o silêncio precisa acabar. Denuncie, saia do ciclo de violência doméstica, antes que seja tarde demais. Ministério Público do Estado de Alagoas. Apoio, Acta. Um trecho de 2,2 quilômetros de extensão da Duval de Góis Monteiro já está pronto. Essa primeira etapa das obras inclui duas novas faixas, calçadas acessíveis, ciclovia, novo sistema de drenagem, nova rede elétrica e de iluminação pública, com 119 novos postes. No total serão 6 quilômetros de novas vias laterais. Os trabalhos são planejados em conjunto com o município, executados por empresas especializadas com fiscalização do poder público e fazem parte dos compromissos da Braskem com Maceió e seus moradores. Com o orçamento de 360 milhões de reais corrigido anualmente, a implementação de projetos para a melhoria da mobilidade está prevista no Termo de Acordo Socioambiental. Saiba mais sobre esse e outros projetos em braskem.com.br compromissos Maceió, porque manter você informado também é um dos nossos compromissos. Você sabe o que o governo de Alagoas faz por você? O maior programa de construção de creches do Brasil. O programa Correria e o Crédito do Trabalhador. O Estado gerar mais de 70 mil empregos com carteira assinada. Faz de Alagoas o Estado que mais faz estradas no país. O 13º do CRIA. O programa Alagoas Sem Fome. O maior programa de combate à fome da nossa história. 100 mil alagoanos saírem da extrema pobreza. Grandes investimentos em segurança e reduz a violência pela metade em 10 anos. Alagoas ser o Estado que mais cresceu no Nordeste. O quarto Estado que mais cresceu no Brasil. Escolas, hospitais, rupas, barragens, adutoras, alça viária, pontes, acessos aos municípios, aeroportos. Faz, 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 faz. Governo de Alagoas. Paz, faz, faz por você.